Música E a tempo aí que o governo do Timor-Leste sempre promove a vantagem no Timor-Leste a todos os membros da Associação Unida de Anen, o ensarro para a preparação do Timor-Leste, para a organização regional referente. Então, tem que ir com o nosso assunto, e também acompanha a pacota de informação, e também para a Parana. O que é a Associação Unida de Anen, e do Rua Economia Desenvolvido e a Organização ASEAN. Antes de ter o Timor-Leste esforço bom, pode preencher o requerimento do ASEAN, a nessa assina tratado, logo a embaixada não há tudo vontade a atuar a ASEAN em objetivo valor no Regulamento CIRA. Associação da Nação Ásia Sudeste ASEAN, é decidido, e a Travelador é a realidade da Ásia ASEAN. E a gente tem que ir com o nosso grupo, e a gente tem que ir com o nosso grupo, e a gente tem que ir com o nosso grupo, o Timor-Leste é observador da Associação Regional. Más que a geográfica Timor-Leste rola parte e a área sudeste, mas então agora o Timor-Leste se dá um membro ásia. Más que a geográfica Timor-Leste se dá um membro ásia. Más que a geográfica Timor-Leste se dá um membro ásia. Más que a geográfica Timor-Leste se dá um membro ásia. Más que a geográfica Timor-Leste se dá um membro ásia. Más que a geográfica Timor-Leste se dá um membro ásia. Também precisa serviço makás liutang con abadesão timor-leste niambá ásia. Liuliu e aceitor infraestrutura no segurança. Tamba atusaino dar membro permanente ásia tem que ir a desenvolvimento nebe qualidade. Timor-Leste consegue conquistar a minha vida a dia de Nanároco. Más que a geográfica Timor-Leste se dá um membro ásia. Más que a geográfica Timor-Leste se dá um membro ásia. E a promessa no Timor-Leste é que ele se dá um esforço para que o Timor seja relevante. Criabilizando a minha vida e a comunidade ásia. Para que a gente tenha que reúne esforço, reúne kibit para que a gente recupera o tempo de lá com o Timor-Leste. É importante lembrar que, primeiro, que o Timor é preparado para cumprir o roadmap, deve ser aprovado. E há o valor básico que tem a ver com infraestruturas. Por exemplo, o aeroporto no Cloros de Reis-Lovato. É tempo para que seja o lançamento. Há uma extensão para capacidade. Há uma capacidade para que o Timor-Leste se dá para que o Timor-Leste se dá para que o Timor-Leste. Segundo, internet. Lais, seguro. Lais, dentro de Lais, seguro. Para que a delegação, o outro, não é mais que lá, os asianos, 11 membros, não é? Mas 11 plas, rota na nação do Cirqueiro, na nação do Bobo Atira. Terceiro, e tem capacidade. Simo vai na casa, para que o Timor-Leste se dá para que o Timor-Leste se dá para que o Timor-Leste se dá para que o Timor-Leste. Então, significa que tem que investir em uma casa no futuro. Ato o apoio à adesão Timor-Leste-Basean. Timor-Leste participa em encontros em Média e em Indonésia. Onde discute com a roadmap no Timor-Leste-Sesimu-Russi-Azean. Onde cumpre a implementação no Néa Segura Timor-Leste em adesão permanente para azean. E a parte técnico néa, se nós a encontro ida entre oficiais senhores Sira, o país-membro na Ensanulo, mais no Timor-Leste, e nós a encontro ida Sira Bolonara Azean Coordinating Council Working Group no Timor-Leste Session. E a nabá, mas cá, a cara que informa, vai te bot Sira, se discute com a nabá Timor-Leste néa roteiro, vai ato sai membro pleno. Também é a encontro ida que é importante, vai ter processo de adesão, vai ter processo de política externa. Além de nê, a tua apoio à adesão Timor-Leste-Basean, precisa inclinarmos Média também papel Média importante e a processo referê. E nê contribui uma casta de pebes para tornar a tapa na beca agora Timor-Leste e a Bá. E a parte técnico Sira, liderança nacional Sira, a parte técnico Sira e a Sira é papel para ralo e ralo-rela duni para nosar a tu ver a segura e a adesão e a tempo barato milara. E agora, a gente vai ter, a gente vai ter, a gente vai ter, a gente vai ter, a gente vai ter alcanço boa tida, agora, a gente vai ter, a gente vai ter implementação, agora, a gente vai ter, a gente vai ter, a espera, a adesão para o membro pleno, até o que acontece. E a loronghito, fulano, julho, tina, rionrua, ruanul, ressinrua, delegação missão exploratória da Comunidade Sociocultura Rússia Azean, ralo-visita e a Grupo Média Nacional KGMN. Rússia visita ne relata katak, papel média importante, hore contribui ba desenvolvimento nacional li rússia serviço, raneçã média. Durante visita, horas ida ba edifício, no Facilidade GMN Beboradili, chefe delegação, Comunidade Pilar Sociocultural Azean, rua equipa aprecia, rua instalação GMN nos reconhece, nos sente impressionado rua progresso e desenvolvimento timor-leste-nian e a área comunicação social. A primeira forma, como eu disse, é a nossa respeito antes de que nós viremos aqui. A segunda forma, quando nós entramos na sua estação, especialmente quando nós entramos nessa rua, we feel like we are in the development world, so modern, the faculty. And my third impression, your work, your achievement, play an integral part for people's day, as in championship application. this kind of private sector contribution to the country is very important. To be part of Azean, there are certain requirements, level requirements, and also level of decrease of flexibility. that this media group plays an integral role, one of the integral roles for the state application, for the accession to Azean membership. Timor-Leste tem que tal atenção em uma casa a desenvolver a condição interna e a aspecto roto-roto, liga o pilar tolo nebe Azean e a politicamente, Timor-Leste é preparado a sair membro Azean para ir a date, mas bem, quando ela é preparada a condição técnica será, beleza é obstáculo para o desenvolvimento nacional e a futuro sair membro Azean. Nunei, o governo precisa serviço a moto com o empresário no povo Timor-Leste, e o liga a área de economia atolores Timor-Leste saem membro Azean. Tamba a nação e a potência bot baseitor o iuim. Nunei, a nação Timor, nação da Kekik, que teve a nação e da Nebemak se ita competir nação se recebe com o rai liu, se ita vai aturrar o produto da produção numa e a competir o mercado e a Nebemak agora e a parte região principalmente a nação Azean e da Nei ita precisa definir se o produto mas é o produto estratégico Timor-Leste ou a parte e a mercado e a Nebemak Então, se a gente tem que decidir se a gente parte do governo no setor privado serviço a moto para identificar o produto estratégico se a gente produzir e preencher o mercado azean e a gente também claro que o produto não é rá se caber até tem entor na Ita e a gente normalmente o setor privado com o investimento e a produção baseada na demanda do mercado quando o mercado não é rá não é rá que o produto é rá para a produção na área nebemak então também existe adesão e a gente tem que identificar o produto que é o parte no mercado Azean ou para a gente ou para a gente ou para a gente ou para a gente e para a gente não é rá o produto estratégico e o produto estratégico que é o membro do Câmara de Comércio e Indústria que é o produtos no mercado e o mercado ao mesmo tempo além de a produção a gente prepara a parceria com a ITC Organização Global ITC para a gente reconhecer procedimentos para a gente que é o negocio para a gente no WTO e para a gente capacita membros do CITL tanto a nível nacional e a nível município para a gente que é o negocio para o procedimento que é o exporto para a gente ou para a gente o mercado tanto para a gente produtos e para a gente recursos humanos que é o para a gente e para a gente o mercado Azean Azean é o impedimento a parte do primeiro que é a estandarização com a certificação Então agora se é o em Hira e está aderindo agora sem o laboratório próprio sem o certificação mesmo a produção mas o produto tem que é o critério para a gente preencher o requisito e a parte do mercado regional também não existe Então a parte principal é a estandarização na certificação e a o produto exporta para a gente e a parte do mercado não existe a esfera o governo não existe não existe o governo para o ensino criar um ambiente e não existe o ambiente e não existe facilidade o investimento no setor privado o ensino é o dinâmico e não existe o governo tem que identificar áreas e não existe prioridade o plano integrado para preparar o timor e não existe e depois depois temos desenvolvimento de infraestruturas e facilidades para o apoio para as atividades áseas e não existe quando a gente sai membro áseano e as atividades tem que ralar o timor então precisa apoio para investimento bot precisa investimento bot então o setor privado tem que coordenar o governo e o governo facilita o setor privado para desenvolver infraestruturas tu ir bot na ver a discussão na ver a minha rona russa ministério estrangeiro nini mais ou menos em 2028 ou 29 timor se sai uma na asia vai encontrar o hiracné agora tem que preparação agora se ir então mais ou menos em 2029 28 prontona para o primeiro encontro ásia e timor fundação maim recomenda para o governo e o processo de adesão timor-leste para a asia o governo precisa de tal atenção para o desenvolvimento de instituição rua PNTL no FFDTL e o recurso humano facilidade na infraestrutura não é mais para a proteção civil nem para mudar entidade importante onde responde para a crise e desastres naturais a situação de segurança e a railar a minha anota é mais grave lá é mas facilidade condição para instituição defesa e segurança ainda não é que o governo precisa investir para instituição PNTL agora o número reformado será limopul de lapan significa que o número vai beber então o garantia de segurança tem que investir em setor de segurança garantia de segurança defesa tem que investir em instituição FFDTL até não é estamos a todo mundo a todo membro a sen será que estamos pele mesmo que estamos na na FUN mas estamos agora jovem tem que importante é que o tem que serviço muito serviço muito com instituição PNTL nomas FFDTL garante situação segurança rai laran também a situação segurança é que contribui serviço muito a garantia paz na estabilidade a melhor não é ter dado suci governo crescimento econômico e a timor-leste já se tina rihon rua ilha todo tina rihon rua rua no res en rua e a 10% tolo e hemos dado suci ministerio finanzas crescimento econômico e a tendência decrescente catum também o governo precisa digitalizar setor prioridade de economia inclui governo tem que gerar recurso humano no política economia timor-leste mol econômico o agricultura não serve para produtividade e implicação é impacto de importação agora temos que gasto o barco irrigação irrigação gruto irrigação xanana xumala e caralho xame e bue e bique e gasto o som bot o objetivo Então, o objetivo é aumentar a produção. Então, a implicação da produção é automática reduz a importação. O que acontece agora é que a gente tem que fazer o rosto. A gente tem que fazer a produção, a gente tem que fazer a importação. A gente tem que fazer isso. No contexto, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Se eu assisti, ele me passou a fazer isso. Eles têm que fazer isso. A gente sabe muito no�. Eu numa escola decios e eu talvez não quero ver meu trabalho. Então, eu subiremos a sua conclusion. É mesmo que a gente espere fazer isso, não? O pessoal está fazendo isso. Então, eu acredito que há um pouco disso. Creava igual serviço a saúde à saúde em um indianstenso. Não o dinheiro. O problema de malnutrição na BAS o ensa a tua dia e dele. Também estudo Barak, dejan malnutrição pela feta em mente intelectual, a capacidade e produtividade é o futuro. O desenvolvimento iraniano não é Itajarei que atacam, é justo. Mas que gastam no Osambara, o povo não ganhou, o desenvolvimento iraniano, mas a realidade é que o povo não enfrenta problemas. Por exemplo, o problema é simples, mas o problema é que Itajarei que atacam mais ou menos dados, e o 46% em comunidade do Timor-Leste, a maioria é que é que é. O problema de malnutrição, problema de insegurança errão, problema de desemprego, desemprego, mas que o Timan-Tinan produz jovens iraniano, pronto, estamos no campo de serviço, mas o emprego, o trabalho absorve jovens iraniano. Então, o jovem vai conseguir o serviço errar livre, do que eles iraniano, também iraniano, então ele cria a condição apropriada, ele absorve jovens iraniano, e o trabalho, então ele cria a preparação, se não se torne, ele precisa de foco, para desenvolver a economia, a situação de rei, antes ele adhere para a organização regional, serão aseal, não é só para o ETO e a organização social. E a economia, quase a maioria, depende dos fundos de mineração. Nós temos fundos, morro da ONU, nós temos agora mais ou menos 16 bilhões de fundos. Nós temos gastos 1 bilhões de baletas, significa que nós temos que não lutar, e o fundo de mineração remata. Então, isso é o que nós temos, é o que nós temos fundos de mineração, e o desenvolvimento do Timor. Será que isso é o que nós temos fundos de mineração, que nós temos que promover o setor produtivo, no nosso setor social, no nosso educação, saúde, no nosso setor, que nós temos que ajudar o povo de mineração. Nós temos que, o governo, nós não temos que ter ambições, mas eu prefiro que o governo foi ainda mais, e nós temos que ter uma reflexão, então nós temos que ter uma situação. Nós temos que ter uma organização, nós temos que ter preparado. Então, o governo, nós temos que ter uma força, mas o governo tem que ter uma estrutura de lima, e mesmo que o povo, nós temos que ter uma força, nós temos que ter uma força. Obrigado. Mas bem, a realidade é tudo, seja o que é investimento no Benatom, onde já sai a produção para o produto hiracné. Tempo agora, o foco para o setor da agricultura, o Ministério da Agricultura, tem que ter potência hiracné. Então, nós vamos criar planos no Benatom, onde nós, cada dia, nós vamos dar o orçamento nato para ajudar todos na hiracné, a produção. Além de bater no hiracné, nós vamos produzir produtos hiracné. Por exemplo, o hiracné, 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 o hiracné. Mas eu vim para a produção, moda, produção talas, coto, fora, feixos. E agora, dada os seus? Más que os mercados locais, eles podem ter produtos em barberries, capazes, cores, cores, mas o governo, o desenvolvimento, promove produtos hiracné, inclui investiga, cria condição para o setor privado, se devemos ver o investimento de produção. Quando a exportação Fora Mungu, Susubeng, Manu Bruyler, Manu Madena, Manu Bangkok, Manu Kanchingang, e Manu Pejatan. Além disso, dados exportação durante 35 anos, Há Hú Húsi Tinar Rihun Rua Sanoloresing Walu, Tua Tinar Rihun Rua Rua Noloresing Rua, Timor-Leste exporta makas, makhanesan, Café, Numaran, Kami, Maek, No Aluminum, KBC Atsira. Timor-Leste, aí há recurso no potência hode atinge soberania, a Exc Wirtschaft, pode produz transporto, ondeilles consumo e araralara no exporta, pode haver menos dependência na nação selo, incluindo diversificada economia araralara. Timor-Leste, aí há agricultura não é bem maioria sem orgânica, na maioria população se rala produção ai rã e inclui Rorikusó e Tassinian. Na população, na maioria de dados de serviço, se sai no dar alternativo rendimento onde sustenta a economia reilara no baixo estado. O setor da agricultura, pesca e turismo são esse setor fundamental da mudança no setor de beleloque, campo, trabalho e território nacional. Maibê desenvolve o setor hirac-ne-hotu, que agora depende do político e da estratégia. Espera o governo Fomai, em vez de marcar se o setor produtivo Sira pode bele diversificar a economia reilara. Equipa Cobertura, Xiamen.